Olá meninas, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo com mais um videozinho super legal para o canal. Dessa vez eu trago para vocês o passo a passo dessa bolsinha super linda, que vocês podem usar como lembrancinha de festa, no tema mini rosa, vou mostrar a parte de trás para vocês verem, ela é super linda, ela abre assim. Pessoal, eu vou disponibilizar a arte para vocês lá no blog, lembrando que o link vai estar sempre na descrição do vídeo, vocês só vão precisar baixar, fazer a impressão, eu já vou deixar tudo configurado na medida certa. Se vocês quiserem imprimir para que fique maior que essa minha aqui, vocês vão precisar fazer a impressão em uma folha de tamanho A3. No caso, em gráfica vai ser mais fácil, porque as impressoras convencionais não fazem impressão tamanho A3, só faz tamanho A4. E essa minha aqui eu imprimi em tamanho A4, mas eu achei que ela ficou super linda, o tamanho eu achei ideal para lembrancinha. Eu acho que esse tamanho aqui não precisa melhor, mas aí vai do gosto de cada um, tá? Então, para fazer a bolsinha, nós vamos precisar imprimir a arte, vamos precisar de um pedaço de fita de cetim, tesoura para recortar e cola. Bom, eu vou começar a cortar aqui com vocês e é super fácil, tá? Vocês vão cortar aqui nessas marcações aqui, ó, que eu deixei assim, vocês vão cortar todo o contorno, porque depois de cortar a gente vai vincar e colar, tá? Não tem segredo, é muito facinho de fazer essa bolsinha e ela fica super linda. Então, se você vai fazer festa aí no tema mini rosa, corre lá no blog para baixar a arte para vocês fazerem aí na festa de vocês, tá? Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Pronto. Meninas, eu estou utilizando papel fotográfico, gramatura 180, mas vocês podem utilizar qualquer outro papel aí, gramatura 180 ou superior a 180 que vai ficar legal, tá? Eu só não aconselho fazer uma gramatura mais baixa que 180, porque senão a bolsinha vai ficar mole. E o ideal é que a bolsinha fique bem firme. Então, gramatura de 180 para cima, tá? 250 fica ótimo também. Se vocês encontram o papel de 150, aconselho vocês a comprar 250. Eu estou utilizando aqui o 180 porque é o que eu tenho em casa. Mas eu achei também que o 180 ficou legal. Bom, agora, para começar a montagem da nossa bolsinha, nós vamos precisar vincar essas linhas aqui, ó. Esses pontilhados brancos. Para fazer isso, nós vamos dobrar assim. E eu gosto sempre de utilizar aqui o cabo da tesoura para terminar de vincar. Então, eu dobro e passo o cabo da tesoura. E a gente vai fazer isso aqui em todos os lados. Prontinho. Agora a nossa caixinha já está toda vincada. E o próximo passo agora é cortar a alça da bolsa. Eu vou pegar aqui o papel que eu imprimi para fazer a alça e volto com vocês. Eu esqueci de deixar o papel aqui em cima. Eu vou pegar aqui e já mostro para vocês, para vocês verem como que é. Então, meninas, essa aqui que é a alcinha da bolsa, ó. Nós vamos recortar. Eu vou deixar também a alça dela também disponível lá no blog. Vai estar tudo lá direitinho, tá? É só vocês clicar no link aí que vocês já vão ser direcionadas ao blog. Aí vocês baixam os arquivos e fazem a impressão. Então, meninas, eu já cortei aqui a alça da bolsinha. Agora nós vamos começar a colar ela. E para colar, vocês vão passar cola nessa partezinha aqui. Não precisa passar muita cola, tá? Só um pouquinho já é o suficiente. Eu estou utilizando aqui aquela colinha que eu sempre falo para vocês aqui no canal. que é a cola para EVA e isopor. Eu estou utilizando a marca Acrilex, porque eu gosto dessa marca. Mas é... Vocês podem utilizar aí qualquer outra marca que vocês encontrar aí, tá? Aí, meninas. Agora nós vamos pegar essa alcinha aqui. E... E vamos colocar ela aqui dentro, ó. Tá? No meio das duas abinhas aqui, ó. Aí a gente passa mais um pouquinho de cola aqui. E a gente vai fazer isso do outro lado também. Então, meninas, agora eu já terminei de colar aqui as alcinhas. E para finalizar, nós vamos colocar a tagzinha, tá? Assim como eu fiz com essa aqui, ó. Nós vamos amarrar com a fita de cetim. Eu já furei com o perfurador aqui, a minha tagzinha. E tá prontinha a nossa bolsinha. Olha, meninas, como fica linda. Vale super a pena vocês fazerem aí, tá? Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que eu fiz com muito carinho. Eu preparei essa arte com muito carinho para vocês. Quero agradecer a todas as pessoas que estão inscritas aqui no canal. Aos que estão chegando agora. E se você chegou aqui no canal hoje e não é inscrito, se inscreva para receber as novas atualizações. Eu tô postando aqui vídeos toda semana. Eu vou trazer muitas novidades para vocês. Se você vai fazer a festa aí, algum tema, você quer ver algo diferente, coloca aí nos comentários para mim que eu vou poder gravar para você. Uma lembrancinha no tema da sua festa. Então, pode deixar para mim a sugestão aí nos comentários. Que eu vou adorar poder ajudar vocês aí do outro lado, tá? Dá um like para ajudar na divulgação do canal. Compartilha esse vídeo em suas redes sociais. Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. Beijinhos e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!